Bom dia pessoal e aí mais uma aventurinha aqui nesse canal Só que hoje a aventurinha não é minha não Estamos fazendo o Cerro Plata aqui na Argentina Perto de Mendoza E hoje era o dia do ataque ao cume E pelo que vocês estão vendo Não tô no cume Já amanheceu, o pessoal saiu às 4 da manhã Inclusive o Hélio Foi triste tomar uma decisão Mas como a minha pressão tá 16 por 10 aqui no acampamento La Royada A 4.650 Eu decidi não subir E eu fiquei com medo de subir mais Fazer esforço e esforçar meu coração O Hélio foi fazer o cume E eu vou pôr algumas fotos agora do caminho E eu vou pôr algumas fotos agora do caminho Nós vamos dormir de novo aqui em La Royada Essa noite eles chegaram nesse ponto aqui Às sete e meia Que foi a hora que eu levantei pra olhar onde eles estavam E às 9 horas eles estavam aqui nesse ponto Que era o ponto que a princípio eu queria ter ido Depois das 9 horas eles passaram lá pra trás Porque nesse ponto é que você decide se você vai pro Valecitos Ou se você vai pro Cerro Plata Então a partir das 9 horas eles seguiram para o Cerro Plata Eles pretensam chegar às 1 ou 2 horas da tarde no Cerro Plata No Cume E retornar aqui para o acampamento La Royada Às 16 horas 12 horas de caminhada Povo corajoso Mas se eu tivesse com a pressão normal Com certeza eu estaria lá junto Parabéns Mais um 5,900 Parabéns Deu tudo certo Deu né Dos 12,9 subiram né Mas é longa É longa, é muito longa Eu fiquei acompanhando vocês o tempo todo Às 7 e meia você estava ali Às 8 e meia ali Às 9 horas vocês chegaram no colo Muito legal Depois das 9 eu não consigo ver mais Ela não é difícil tecnicamente Mas ela é longa É longa É um desnível de quase 1.400 metros Eu falei pra você Você falou 1.200 É 1.400 É 1.300 É 1.300 Parabéns Por isso que ela é uma ótima direita de natação Vamos ver Com certeza Vamos ver Beleza Do Cerro Plata 5,964 Aí A gente andou 12.4 km E de volta O tempo total não é 14 Porque ficou ligado aí Foram 12 horas Saiu 4,5 e meia Chegou aqui 4,50 Não foi? Bom Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E mostrando aí o cume do Cerro Plata Que o Hélio alcançou Parabéns Hélio Parabéns toda a equipe que estava com ele Parabéns ao gente de montanha Que tem um carinho muito especial por nós Nossa próxima aventura é o Campo Base da Concagua Eu vou até a Praça de Mulas E o Hélio vai seguir até o cume E para não perder essa aventura Inscreva-se no nosso canal Obrigada por ter assistido o vídeo até o final Não vai embora ainda não Vou deixar esses outros dois vídeos Para você continuar aqui com a gente E eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê andando por aí Até Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri